Boa noite, meus amigos e internautas do blog do Lote 15. A gente está aqui hoje no bairro do Parque de Ferreiras, pertinho do Lote 15, onde hoje acontece mais uma reunião de prestação de conta da deputada federal Daniela Duvaguinho, deputado ao Márcio Canella. E a gente está aqui hoje com o citrião dessa reunião. Xandinho Carvalho, filho do Carlinhos Ferreira, eu sou queridíssimo aqui no bairro do Parque de Ferreiras, Xandinho Carvalho, Xandinho Carvalho de Nobre, Ponte do Ferreira, a gente está organizando essa reunião aqui hoje. Sucesso, com certeza, essa reunião. Xandinho, qual a expectativa é hoje dessa reunião aqui dos deputados aqui, que vai acontecer daqui a pouquinho? Expectativa de sucesso, né, cara? Pelo trabalho que os deputados vêm desenvolver na nossa cidade. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Verdade, né? Eu estou quase lá falando aqui de tantas melhorias que chegaram, expectativa que a população tinha de nada acontecer no passado. E hoje, quando a gente tem esses deputados, né, que tanto colaboraram, que tantos benefícios trouxeram para a população, fica até fácil de fazer a divulgação, a propaganda, não é verdade? Isso aí. Aqui no Porto de Ferreira, sou muito bem beneficiado, ganhamos aí o centro regulador, que atende aí, viagem de pessoas aí por dia, por mês aí, atendimento agradável. Hoje, o Porto de Ferreira, também recebeu o recapiamento asfáltico, o pessoal trabalhando aí até agora, sete horas da noite. E é isso aí, é governo de muito trabalho. A praça, o Inberg vai ser inaugurado aí, governo de muito trabalho. Isso, isso. O que a rapaziada tem que falar do quê? Dos candidatos. É mais do dia do meu voto. Esquece. Com certeza. Então, sucesso para você na reunião daqui a pouquinho. Tá, eu tô, já. E eu vou agradecer a sua presença aí. Ah, valeu? Precisamos só contar com a gente, meu amigo. Tá, sucesso. E vamos acompanhar daqui a pouquinho os candidatos, como está chegando agora. Mário, dá para analisar lá dentro, como é que está ficando lá dentro, lá, reunião. Mário, dá para analisar lá dentro, lá, reunião. Mário, dá para analisar lá dentro, lá, reunião. A população da conversão da conversão nos apurra, nos apura com aqueles que representam o trabalho em função de melhorias da ceia-lada. Assim sendo vocês que aqui vêm. Se por acaso, depois da saída, ele causar alguém que diga que não sobe, ele é seu companheiro. Por favor, multiplique-se. Digam para eles, ó, o que isso, isso e aquilo, lá na participação de campo. Porque é isso que eles nos uprimem. E a multiplicação desse momento é que nós, da Corroxiança, nós que o conhecemos, queremos que eles tenham a maior votação de todos os tempos. Uma votação jamais vista na história do nosso Estado do Rio para dois deputados. E isso nós podemos fazer. O que a Corroxiança pode fazer. Na última eleição, a nossa querida deputada saiu daqui com quase 100 mil votos. E ela pode, dessa vez, sair daqui com quase 300. Está em nossas mãos essa votação, essa eleição maravilhosa. Porque quanto mais votos, mais peso na Assembleia e na Câmara Alta. E quanto mais tempo, mais poder para levar lá no dia a dia. E nós vamos sair daqui, semelhança, educação e para isso, sair daqui com o Brasil. E nós vamos 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 sair daqui com o Brasil. Gostaria que todos estendessem suas mãos aqui para os nossos deputados e deputadas. E vamos orar por eles. Senhor, meu Deus e meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, aqui está, meu Deus, o deputado Mácio Canela e a dona Daniela, meu Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a trajetória deles nesta nova campanha, meu Pai. Que o Senhor possa protegê-los. Que o Senhor possa guardá-los de tudo mal, meu Pai. Que eles venham ter sabedoria e entendimento, meu Pai, e inteligência para poder administrar, meu Pai, esta grande obra que o Senhor entregou na mão deles, meu Pai. Nós abençoamos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Carlinhos, Carlinhos, venham até a hora. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, a todos os amigos, que realmente saíram de seus lares para vir aqui, para nos ouvir, para prestigiar e saber um pouco mais desses dois deputados, desses dois grandes representantes de nós. Então, gente, eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Agradecer que o meu filho, Xandinho Carvalho, todo esse trabalho que está acontecendo hoje foi uma grande iniciativa dele. Eu digo, eu sou o Carlos Canela, falar de Daniela, eu falo com maior tranquilidade, porque são grandes representantes nossos. Eu sinto o meu orgulho de falar dela, de falar do Carlos Canela, de falar do nosso prefeito, aquele grande gestor que está fazendo realmente essa transformação. Então, com certeza, esse aqui é o nosso exército, que vai estar na juro, no dia 2, lutando com vocês dois, porque vocês são dignos de receber o meu voto, de voto de todos, dia 2. Vamos multiplicar esses votos, vamos pedir o meu voto do vizinho, vamos pedir o voto do amigo, vamos unir essa força, essa grande corrente de voto. Entendeu, gente? Eu preciso que vocês nos ajudem, porque o meu concurso não tem lugar para forasteiros. Estão aqui, essas duas pessoas, esses dois grandes líderes que mostraram para que realmente vieram e vocês estão vendo o que está acontecendo em nossa cidade. E aí